Doc Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Olá, eu sou a Mariana, este é o Manel. Somos ambos da NTT Data e vimos falar-vos de Metaverse for Waves. Isto significa que vimos conversar sobre o metaverso, não do ponto de vista da tecnologia e de como é que funciona, mas de como é que as marcas estão a olhar para o metaverso, quais é que são as oportunidades e as coisas a evitar. Manel, tendo em conta esta temática, porquê que tu és a pessoa indicada para estar aqui hoje? Olha, Mariana, eu diria porque nós na NTT Data temos tido cada vez mais na área de marca e comunicação marcas e clientes interessados em perceber como é que podem entrar neste novo universo, neste novo mundo, que é o metaverso. Têm visto outras marcas a entrar também e também vêm até connosco para tentar perceber como é que as suas marcas podem entrar, se faz sentido entrar já ou se preferam mais um bocadinho. E eu diria que talvez por isso. E o que é que costumas dizer a esses clientes? Olha, eu normalmente respondo-lhes aquilo que me responderam a mim também quando comecei a tentar perceber um bocadinho mais sobre este novo mundo. E a resposta que me deram foi, na verdade, são duas respostas. Este mundo não é assim tão novo e, na verdade, nem sequer existe ainda este conceito que se começa a falar um bocadinho mais, quase de uma realidade paralela única, quase uma espécie de matrix onde tu confundes a realidade com o digital. E depois, se tu achas em muitos casos que não conheces alguns desses metaverses, a verdade é que ele já está muito presente no nosso dia-a-dia, sobretudo para quem está mais ligado ao gaming. Por exemplo, o Roblox, o Fortnite, o GTA, são alguns dos principais metaverses. E, portanto, se já ouviste falar destes nomes, ou até se já jogaste, não sei se é o teu caso, já conheces, então, as principais plataformas de metaverso. Manel, então, quando uma marca quer entrar no metaverso, qual irias ser o objetivo que deve procurar? É awareness? É fidelização? É vendas? Olha, depende. Na verdade, tu, hoje em dia, consegues fazer um pouco de tudo já no metaverso. Ou seja, já não é uma coisa do futuro. Tu já consegues fazer vendas, tu já consegues fazer publicidade, tu já consegues dar concertos, portanto, já consegues fazer ativações de marca. Há um sem fim de coisas que tu já consegues fazer. Se calhar, há dois exemplos que eu gosto muito. A Nike, por exemplo, já tem a sua Nike Land no Roblox, onde o que eles privilegiam é, sobretudo, o engagement com a sua comunidade. Ou seja, tu tens experiências mais ou menos imersivas, há alguns jogos, ou seja, tu podes brincar e ter alguns contactos. Podes, inclusivamente, por exemplo, ter talks com algumas das estrelas de desporto, por exemplo, da NBA, o LeBron James já fez algumas ativações. E, portanto, a Nike está muito mais virada para o engagement. Tens outros exemplos, por exemplo, a Valenciaga, a marca de luxo, designer, já criou um conjunto de NFTs, de outfits da marca, que os vende, que os vendeu, e que tu podes utilizar no metaverse, no Fortnite, mais especificamente. E, portanto, aqui já tens um exemplo, se calhar, de uma marca que já está a palpar o terreno, como é que pode expandir o seu negócio nesta plataforma mais digital. E, portanto, acho que são dois bons exemplos de como é que as marcas já estão a abordar e a entrar no metaverse de duas formas diferentes e com dois objetivos, como tu perguntavas. É muito interessante. E em Portugal já temos exemplos de campanhas no metaverse? Sim, sim. Em Portugal já tens algumas marcas, são cada vez mais aquelas até que vêm falar connosco, na NTT Data. Mas a Small, por exemplo, teve uma experiência muito interessante através do GTA, que é um outro Grand Theft Auto, um outro jogo, vá, um outro metaverse, se quiseres, onde, essencialmente, colocava outdoors na rua, portanto, aquilo é um jogo que se passa muito em cidades e nos lugares de cidades, portanto, espalhou outdoors pela cidade como se de uma cidade real, física, se tratasse, e, inclusivamente, abriu uma loja onde tu podias comprar Small, podias mandar entregar em casa, na tua casa física, portanto, conseguias fazer ali uma transição muito interessante, o chamado fígital, ou seja, do universo físico para o digital e vice-versa. Criaram também um conjunto, depois, de t-shirts físicas e digitais, onde tu podias, quase que no fundo, ter a mesma roupa na rua física e na rua do metaverse. É muito interessante. Então é uma forma nova de chegar aos consumidores, é isso? Sim, nós olhamos muito para o metaverse na NTT Data, um bocadinho à semelhança, daquilo que foi a social media aqui há uns tempos atrás, ou seja, são novas ruas onde eu posso colocar novos outdoors, como estava a falar há bocado da Small, mas também são novos centros comerciais onde eu posso já abrir lojas e vender produto, portanto, aqui a grande vantagem, depois, destas plataformas, como outras digitais, é realmente a quantidade de informação que nos permite juntar e conhecer ainda melhor os nossos clientes, os nossos consumidores e ir afunilando, cada vez mais, as nossas mensagens e as nossas abordagens comerciais. E falando em clientes e marketeers, como é que tu fizeste evoluir as tuas competências para te adaptares a esta nova realidade? Olha, na NTT Data aquilo que nós temos estado a fazer todos um pouco é, acima de tudo, ajustar o mindset, porque isto é realmente uma realidade, é um salto grande, portanto, apesar de ter alguns paralelismos com aquilo que foi a social media, acreditamos que venha a ser um salto ainda maior, porque são plataformas que estão em constante inovação e onde há muita tecnologia envolvida. Como dizia há bocado, tem-se experiências mais ou menos inmersivas, com óculos de realidade aumentada, portanto, há muita coisa que já se pode fazer, há muita certeza que se vem que ainda se vai descobrir, mas realmente mudar um bocadinho o mindset e a mentalidade tem sido aquilo que nós, mantermos-nos abertos e curiosos, tem sido aquilo que nós temos estado a fazer mais na NTT Data. E consegues falar-nos um bocadinho sobre o processo criativo de uma campanha no metaverso? É diferente? Olha, o início do processo criativo, eu diria que é onde eu estou mais envolvido, do lado da estratégia, acaba por não ser assim tão diferente, ou seja, tu tens uma audiência que tens de conhecer bem, tens objetivos de negócio que tens de compreender e tens de perceber de que forma é que estes se conseguem juntar e como é que conseguimos potenciar o negócio. Portanto, no início, são marcas que querem chegar aos seus consumidores com mais ou menos os objetivos que sempre tiveram aqui, engagement, vendas, temos aqui realmente um conjunto de plataformas que nos permitem fazer a coisa de maneira diferente. Quando entramos depois na criação propriamente dita, pegando-me um exemplo há bocado, estava a falar da Small, o facto de tu já poderes ter uma loja virtual que te entrega em casa e o facto de poderes fazer concertos online como se numa live estivesses, do ponto de vista criativo é que tu começas a ter aqui novos outdoors, se quisermos, e novas ferramentas para criar este engagement pelos consumidores. Que interessante. E dirias, Manel, que é importante que todas as marcas neste momento já estejam a apostar no metaverso? Olha, quando vem ter connosco na Entity Data, obviamente nós temos uma equipa cada vez mais forte a trabalhar todas as áreas do digital e o metaverso em particular, mas nós também tentamos perceber do lado do cliente se é uma coisa que faz já sentido ou se é melhor esperar um bocadinho, ou seja, é muito importante que haja interesse e relevância. Isto porque nós temos que perceber que muitos dos consumidores e dos clientes que estão a migrar para estas realidades paralelas estão a fazê-los também um bocadinho exatamente para poder estar só com os seus amigos ou poder estar um bocadinho até sossegados e alienados do mundo físico. Portanto, se nós conseguirmos perceber que a nossa marca de alguma maneira se encaixa naquilo que é o conceito de amigo também no digital, então força. Se vamos ser vistos quase como um corpo estranho que se está a tentar meter num mundo que não é o seu, então aí se calhar a nossa recomendação é para esperar um bocadinho mais e perceber de que forma é que nós conseguimos dar esse salto o mais natural possível. Manel, só para terminar, há alguma mensagem que tu queiras reforçar a quem nos está a ouvir? Olha, nós na Entity Data aquilo que temos dado sobretudo é muito curiosos e muito atentos. Obviamente, sendo nós uma empresa com um core e um ADN muito tecnológico, do lado da tecnologia pura e dura, estamos a reforçar cada vez mais as nossas competências em todas as áreas, mas na área do universo também em particular. E tem sido muito nessa equipa que nós nos temos suportado para também aprender e perceber de que forma é que nós conseguimos entregar às marcas e à comunicação ferramentas mais interessantes. do ponto de vista do outro lado, a mensagem é um bocadinho aquela que estava-te a dizer há bocado, que é atentos, curiosos, ansiosos por entrar, mas também com calma para também perceber, não queremos esforçar o processo, isto acaba por ser uma festa nova e como em qualquer festa, quando tu vês alguém que não faz parte daquela festa, tu não te queres relacionar e até querias alguma repulsa. E nós não queremos de todo que as nossas marcas sejam alvo desses anticorpos. Portanto, é isso. Manela, obrigada. Foram as oportunidades e os desafios da entrada das marcas no metaverso. Esperamos que esta conversa tenha sido interessante e tenha aguçado a sua curiosidade. Obrigada. Obrigado. Doc Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Obrigada. 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 O que é isso?